Você sabe fazer carne moída? Ou tá cansado daquela carne moída de sempre? Faz uma carne moída com tchananã oriental. Hum! É fácil. Efogue alho e cebola na banha de porco. Acrescente a carne moída e os temperos. Tudo fritinho, é só jogar um copinho de cachaça pra descolar o sabor do fundo. Acrescente um tiquinho de água, a cenoura e a ervilha. Tampe e deixe por 5 minutos em fogo baixo. Coloque uma colher de sobremesa de curry e acerte o sal. Pra finalizar, coloque uma cebolinha e o gergelim branco. Hora de papai! Olha que maravilha! Uau! A carne moída, mestiça. Uma batatinha crocante. O arrozinho branco e a salinha. As coisas que não pode faltar. Finagrete do capiruto vai no espiquete. E essa farofinha que só quem conhece sabe. Essa farofinha, ela tem amêndoa defumada. Olha que beleza! Gostou? Me siga, dá o like e compartilha. Vamos provar? Hum... 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 Obrigado.